O que que tem de carro aqui? Isso aqui é o que? É o... Você não pegou nada não? Hã? Você nem carregou ainda né? Não Tá, vamo lá Ah, é só meta Esse mapa é essa caixa Tomamos o objetivo F Os sistemas eletrônicos acabam de ser invadidos O que é isso? Oi Pelo menos eu tirei 50% do tanque Olha como é sua Ué, você ta onde? Não, a gente é um pouco pesado aqui mesmo Acabou de suporte Ah, peguei o dinheiro Peguei o dinheiro A gente tem a bomba Mas se bem que aqui eu posso escolher Ok Aqui a pistolinha nova Ele está me dando tiro Caralho Acabando de tomar controle do objetivo Ele está me dando Ele está me dando Ele está me dando Caralho Porra, até mudar de arma aqui já era Ele está me dando 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 Ataque E aí E aí E aí Agora que eu tô vendo a gente tá na A gente é chinês Ué Agora que eu fui ver que a gente tá com E aí 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 Acabamos de perder o objetivo bravo. Nossa! Estou vendo o Snyderos Team. Aneste na sua localização. Fazendo a chacina aqui em baixo. Vai cadê? Pega mais um. Matei 5, correi 1. Tem mais um. Estou vendo o Snyderos Team. Logo a net da sua localização. Escutem homens. Comandante inimigo. Bastou um alvo. Cade a gente até... Tô fazendo a base desse cara aqui. Acabamos de neutralizar o objetivo bravo. O inimigo infatiu nossa rede. Sefermas falhando. Atenção, o objetivo bravo está sob nosso controle. O que é isso? O cara spawnou aqui do nada. Vou ficar sozinho aqui em cima? Oi? Ah, eu fui tentar pular pra cá em cima do prédio aí na frente. Mas não deu muito certo. Ah, eu caí aqui. Ah, cacete. Fui acertar pelo helicóptero. Vou pegar uma faca. Vem cá, rapaz. Vem na faca. Não matei o cara na faca. Ele foi em salvo. Na hora que eu fui, eu meti a faca no pescoço dele. O companheiro dele salvou ele. Ah, eu tô vendo isso. Ah, eu tô vendo isso. Droga inimigo amistado. Atirem pra derrubar. Aquilo não é minhoca não, cara. Não sei aonde você vai, mas é melhor voltar pra cá agora. Não sei aonde você vai, mas é melhor voltar pra cá agora. Vamo que entrar. Entra! Entra aonde? Tava meia hora tentando entrar no bagulho dos caras ali, véi. Ah, tá. Não, eu me perdi no mapa aqui. Saí do mapa, não sei nem pra onde que eu fui. Saí do mapa, não sei nem pra onde que eu fui. Vou ver onde que não era. Vai nascer. Aqui. Cala comigo o quadriciclo aí. Bora. Cala. A leste de onde você está aparecendo. Cala de um tanque menina. Nossa, ele já morreu com o tanque. Maravilha. Vou pegar de costa aqui. Calma aí. Trampa, trampa, trampa. Caraca, na hora que eu mudei de arma ele... ...me achou. Pera aí. Ah, você morreu também, né? Era pra te preocupar naquela hora ali. Ai, a gente tinha matado pelo encosto. Você viu o tanque cara que tinha? Hein? Tá cheirando aí. Uai. Aham. Nossa, matei isso aqui. Tem cheio, cara. Ah, mas o cara morreu, pelo menos. O que foi? Não, eu tô aqui perto do tanque. Ali tá cheio ali onde tava o tanque. Ah, tem um cara aqui atrás aqui. Em baixo. Na mato. Isso é moitinha do caralho. Cara, que espadrão aí. A porra do sniper é em cima mesmo. Atenção, o titigo alfa está neutralizado. Ah! Atenção, o objetivo alto está subindo nosso controle. Nossa. Eu não sei como os caras aguentam a cambera e o que ficaram. V.A.E. Só tem um sniper dentro do prédio ali. Na frente é de onde eu morri. Dentro do prédio é de onde eu morri. Morreu. O cara morreu na paca. O cara morreu na paca. Outro. Outro. Temos controle do objetivo bravo. 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 Meu amigo. Mata. Quase. Quase. 57. Tem dois caras de monstros agora no final, nem pra demorar 30 segundos pra acabar um matar um dos dois. Ai, matei mais de suporte. Essa é bom. Primeira vez que eu consegui jogar de suporte. Vamo ver. Ganhei esperi... Ai, promovi nível 5. Ganhei. Finalmente. Eu tô na metade do nível 9 ainda. Nossa, ganhei 40 de experiência. Opa. Não, por 10 segundos eu peguei o jato e me matei. Pô, 27, ninguém merece. Tchau. Tchau. Tchau.